Música Pra quem não me conhece, não vou me apresentar Eu sou o Instagram, não me cocheco, não vou aprimar Não no jogo, você tá bem, também me representar Família, vida nova, demorou, é mais que tarde Passando na carreira, acompanhei a positiva Que o crime não compensa e me deu É a saída que eu sei A paz e a vida, o que é, dificuldade, o que é Por vários tempos, eu dei longe da verdade Fazendo minha vontade, achando ser certo Deus me deu um corretivo, aí tem uma reflexão Parei pra pensar, cheguei na confusão O crime não compensa e Deus traz arrefeção O estilo vai embora, é perdão, minha imitação Um estúdio no papo, mas até repartirão Versus impact, Deus diz que sai do meu coração Jesus, pra minha vida, eu vou pedir o repitão O repitão é a estratégia, mostrando a solução Eu tô na periferia, eu tô indo pra nossa missão O soldado de abareco, óculos, trecho pra casa Quando pegam o seu chão, segura, se vai rachar É só o pé, se liga, se liga, se liga A focaira, Jesus Cristo, enquanto se pode achar Não tem problema, só se não, assim A tanta chão, busca de seu amor, meu coração De dificuldade, meio de brincade Só o Senhor, que pode me ajudar O resto é compromisso, o povo vai vir a gente Há muito tempo escrito no nosso irmão, sabota a gente A cada pensamento, não saindo pra missão Se ninguém tiver sinado, pega o moço aqui ou não Aí pensa, meu irmão, vai ver, vai se maquiar E preste muita atenção, não tô te falando, meu irmão Tô falando, meu Senhor, é do nome de Jesus Aquele que um dia, não prega nenhuma dúvida Prepara essa armadura, vamos todos bater Não tá com Jesus Cristo, aquele que nos governa Não nos prometa, tanta simulação Não causamos, já que tomou teu coração A dificuldade, tenho que me enfrentar Só o Senhor, que pode me ajudar Não vamos guerrear, cumprir nossa sabedoria Perdi nossa proteção, saímos da hipocrisia Ainda é muito tempo, te vou tentar me espantar Eu não tô super tempo, galera, não só tem paz Temos que nem acergar, não esqueço, que nem dito na sua Altaque nas costas do seu vestígio E hoje eu tô aqui pra te mostrar a solução De nada, não te deu, não passa na estrutura De nada, de tudo isso, não posso te dizer De nada, do nosso lado, de tua mão a nos vencer A mensagem é revelada pra você tentar seguir Diga o caminho, chato Eu não vou me destruir Sala, acaba, xinicóve, vôs de terror Por um lado de patacão, 128 vítimas Vai dar no meu demônio, isso tudo vai durar Vou te dar uma previsão, quando o rei dos reis botar Quando o genus Cristo não vai, então Acabou o chão, acabou o desespero Por quê? O que a vida fala? Tudo é perfeito, vai vir O que os espíritos tem que crescer Então não tem opponent, eu tô galera Pra mostrar pras midas aqui, não tem solução Primo na trovo, temos ninguém não Primo é só ilusão E todo mundo é cima, logo não é ilusão não Quem diz quase pra mim eu não sei Naves